Bom dia, gente boa! Vamos orar então! Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que tu nos deixas viver e nessa hora nós te pedimos que tu estejas iluminando o nosso entendimento para a glória do teu próprio nome. Nós oramos assim, pedindo a Deus que, além de nos informar, podendo nos transformar, ajudando-nos a fazer uma reflexão profunda sobre quem temos sido, quem somos e quem queremos ser. Assim oramos para a tua glória, para a força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém! Meus irmãos, vamos então lá para a página 55. Gostou da camisa, irmãos? É, viu? É! Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pós-evangelismo. É claro que é muito comum a gente não valorizar o que a gente tem e ficar sempre supervalorizando o que a gente não tem, certo? Não é uma questão de igreja, é coisa do ser humano. O indivíduo, ele quer muito passar no concurso. Depois que passa, ele já reclama disso, reclama daquilo, isso aqui não está bem, isso aqui não está legal, isso e por diante. O indivíduo, ele queria muito namorar aquela pessoa. Depois que namora, aí reclama que não tem tempo para amigo, não tem tempo para jogar bola, não tem tempo para não sei o que, para não sei o que lá. A pessoa, por exemplo, queria muito ter um filho. Aí quando tem um filho, ah, mas tem um pai, corre, tem enfriado, tem um segredo, não sei o que. Aí o indivíduo queria muito forar no lugar, ah, mas tem um IPTU, mas tem um aluguel, mas tem um vizinho, tem um sei o que lá. Ou seja, enquanto a gente não tem, a gente acha que tudo é a melhor coisa do mundo. Depois que a gente tem, a gente começa, poxa, e assim por diante. O indivíduo, às vezes, batalha para conseguir aquele cliente. Depois que consegue o cliente, poxa, esse cara é chato, o negócio não funciona, liga para mim toda hora para reclamar, e assim por diante, e assim por diante e tal. Trazendo para o contexto de igreja, eu lembro de uma vez em que o Maicon falou assim, ah, eu queria ser tanto nova convertida de novo. Por quê? A alma dos outros trata a gente. Então, aí, por exemplo, eu pensei naquilo, eu falei, faz um pouco de sentido, é claro que, muitas vezes, a gente quer ser paparicado, não é ficar triste. Mas, muitas vezes, o que acontece também, é que as pessoas, elas, assim, usavam uma capa de gentileza, de educação, de carinho, de amor, e depois que a gente já estava na igreja, aí tirou a máscara e começou a dar patada. E aí, o que que acontece? A gente, às vezes, não observa que, assim, aquele irmão super consagrado na igreja, ele pode se desviar. Aquele pastor maravilhoso pode se desviar. Aquela pessoa super dedicada na obra de Deus pode se desviar. Aquele obreiro que é coluna da igreja pode se desviar. E, às vezes, a gente pode contribuir para essa pessoa se desviar. E eu não estou aqui falando de vergonha de salvação, não estou aqui falando de alguém que não era crente, mas estava na igreja, estou falando de alguém de Deus, alguém que se converteu, e que tem dificuldade de ficar na igreja por causa do tipo de gente que está lá dentro. Então, o que acontece? Quando eu falo isso, não é falando de outras pessoas, é falando, inclusive, de mim. Qual é o meu papel na pré-evangelização? O que que eu faço para que as pessoas possam querer participar da minha igreja? Quando eu falo isso, eu penso na evangelização. O que que eu estou fazendo para ajudar a pessoa a receber a mensagem do Evangelho? E, quando eu falo isso, eu penso também na minha pós-evangelização. O que que eu faço depois que a pessoa toma uma decisão com Jesus? Porque, o que que é bastante tradicional? A pessoa toma uma decisão com Jesus, a gente falou abelui, a gente falou glória a Deus, e a gente não está nem aí, professor. Detalhe, gente, você até corre o risco de depois falar assim, está vendo? Aquilo era fogo de pai. A gente nem para pensar assim, caramba, o que que eu fiz? Não, a tendência é botar a culpa do novo decidido que não ficou firme. A gente quer responsabilizar o bebê que nasceu e que trocou a própria fralda. Entende? É uma coisa mais ou menos assim. E, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está lembrando que o discipulado continuado, ele exige quatro ferramentas básicas. Pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1, pós-evangelismo 2, a fim de aproximar a igreja da comunidade, onde ela está inserida, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando as pessoas. E, nesse momento, a gente vai estar escrito evangelismo, porque eu copiei com a lei da gente, mas é pós-evangelismo 1, certo? E, faixa 2, não é a faixa 1. Até porque a faixa 1 é para alcançar, a faixa 2 é para acolher, a faixa 3 é para acompanhar, e a faixa 4 é para ajudar. E, na faixa 2, a gente está no nível de acolhendo desse dia. A gente, não sei se você percebeu, que a gente passou bastante tempo no pré-evangelismo, em que a gente fez um trabalho para alcançar as pessoas. Por quê? Porque essa é a parte, primeiro, que a gente mais olha, e, segundo, é a parte de adubar, arar e cedar. Certo? Adubar, arar e cedar. Página 55, irmã dele. Então, essa fase é uma fase muito mais puxada. Entretanto, enquanto o pré-evangelismo e o evangelismo é rodar a chave da ignição, é acelerar, é botar pressão no motor, o pós-evangelismo é aquele momento que você tira a pressão, mas mantém a continuidade. E qual é o problema da gente, muitas vezes? A gente pensa só como aquele vendedor que força a barra para vender, mas não faz o pós-venda. Então, ele não tem contato com o cara que comprou com ele. E aquele cara que comprou com ele, de repente, pode trazer outras pessoas. Mas como ele só pensa naquele momento, ele te dá um balão, ele te dá um golpe, porque ele só está pensando naquele momento. Agora, se a gente pensar em continuidade, até porque a nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma história. e o que lhe acontece? Se a gente observar a questão da continuidade, a gente vai perceber a importância de acolher o desse tipo. Ah, mas ele ainda bebe cachaça. Tá, eu ainda faço fofoca. Que tal a gente acolher o desse tipo? Ah, mas aquela menina, ela ainda fica usando roupa curta, e eu fico olhando mulher de roupa curta. Que tal acolher o desse tipo? Eu não sei se dá para perceber que, assim, na igreja, ninguém está perfeito. Na igreja, está todo mundo precisando de conselho. E detalhe, eu desconfiio que aquele que menos reconhece é o que mais precisa. Entende? Então, diante dessa situação, até porque, assim, o orgulho não tem cheiro de cachaça. O orgulho não tem cheiro de cigarro. Entende? Então, às vezes, a pessoa, ela não está adulterando, ela não está fornicando, ela não está bebendo, ela não está fumando, como se o Evangelho fosse sinônimo de moralismo. Ela não está fazendo nada disso. Mas, às vezes, ela pode não ter se convertido, ela não creu que é Jesus quem salva, ela acha que são os méritos dela. Às vezes, de repente, ela se acha melhor do que as pessoas que são dentro da igreja. Às vezes, ela se acha melhor do que o pastor dela. Às vezes, ela se acha melhor do que os diáconos da igreja. Então, o que acontece? Às vezes, é uma pessoa que não foi transformada, mas, como ela não fuma, não bebe, não joga no bicho, todo mundo acha que ela já vai para o céu e, às vezes, vai para o inferno, cantando o livro do cantor cristão. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, quando Jesus fala sobre os tempos caiados, ele está dizendo o seguinte, olha, você pode ter uma vida impecável, só que você é pecador. E se não tiver o reconhecimento de que você precisa melhorar, se você não reconhecer que você precisa realmente descer lá até a olaria para ser bondado pelo goleiro, rapaz, não tem salvação para você. Porque você não está confiando nos médicos de Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente não observa que ah, eu não acredito na conversão do fulano porque ele ainda faz isso. E, geralmente, quando a gente pega esse caminho, a gente pega esse caminho relacionado a práticas que seriam esdrúxulas no nosso contexto. Porque, por exemplo, você não vai dar oportunidade para pregar para um cara que saiu ali da barraca e depois tocou um rabo de galo. Porque isso não passa no nosso filho. E eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu estou me incentivando por isso, tá? Só estou dando um exemplo. Agora, observe que a gente tem todo esse cuidado nisso. Mas a gente não tem preocupação em relação ao irmão que ofende o outro. se a gente for pensar na questão do pecado, tudo entristece o coração dele. A diferença é que o rabo de galo choca a gente no nosso moralismo. O irmão que dá patamar no outro, a gente releva porque fala o quê? Ele é assim mesmo, pastor. Então, aí alguém vai dizer, mas por que ele está falando isso? Para deixar claro que a gente não tem condição de ser juiz de ninguém. E quando eu estou falando juiz, eu também tenho que consertar que o que acontece? Juiz aqui é no sentido de condenar o outro como se nós estivéssemos em condição de fazê-lo. Não quer dizer de que a gente não pode ter uma peneira para dizer, olha, isso aqui bíblicamente está errado. Não sei se ficou claro aqui, entende? Porque quando a gente vê na Bíblia dizendo o seguinte, não julgueis, a gente vê na Bíblia uma orientação de quê? Você não é juiz do seu irmão. Há um só juiz e um só legislador. Quando a Bíblia fala a respeito da gente julgar, porque a mesma Bíblia que diz para não julgar, diz para julgar. E a gente pega o que é para julgar ou o que não é para julgar de acordo com o nosso interesse. E aí, qual é a questão? O não julgar significa que você não ficar na condição de juiz e legislador, porque só há um juiz e legislador como diz a sua Bíblia e a minha. Mas, quando o Paulo, por exemplo, fala, não é entre vocês um sábio que possa julgar essa situação, tem que levar essa situação para mim, significa que você, à luz das escrituras, você pode chamar o seu irmão, bater um papo com ele e falar assim, cara, se eu estou interpretando direito a minha Bíblia, isso que você está fazendo está errado. É claro que a gente pode fazer isso com educação e com respeito. Certo? E, voltando, depois de toda essa digressão, lá para a questão do outro, que eu julgo que não se converteu. Eu não estou na alma de ninguém para dizer que alguém se converteu ou não. Porque a gente pode olhar um cara tipo Pedro e dizer que o cara não é crente. E olhar para um cara tipo Judas e achar que o cara é super insubritual. Preocupado com o direcionamento das ofertas do Ministério dos Sofios. Um camarada que você não vê Jesus dando o chamado a ele. Agora, Pedro parece o quê? Pedro parece um perturbado. E Pedro é um cara crente. Entende? E Judas é um camarada pró-forma. E era outra líder. Então, eu não sei se dá para perceber que, às vezes, o cara chegou, ele ainda não venceu a cachaça. O outro ainda não venceu o cigarro. E, por exemplo, eu não venci a minha arrogância. Só que a minha arrogância não tem cheiro de cigarro. Eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes, eu estou deixando de acolher alguém que poderia se tornar uma potência na igreja. Porque eu falo assim, ah, isso é fogo de palha. Só que eu não posso afirmar que é fogo de palha. Eu preciso adotar a pessoa. Esse é o caso. Ah, mas ele ainda não se libertou da droga. Bem, se a gente considerar tecnicamente, cientificamente, esse cara vai lutar contra a droga até o final da vida. Só que, quem pegou esse bebê no cólico começou a trocar a falta dele. E aí, alguém vai dizer, ah, ninguém nunca fez nada disso por mim. Talvez por isso que você está velho e continua fazendo caca. Aí alguém teve que limpar teu bobo. Entende? Quando o crente antigo, a gente não tem que ficar catando caquinha dele. O cara esvazia a igreja, dificulta o trabalho, prejudica o pastor. Por quê? Cresceu, mas não amadureceu. Por quê? Ninguém cuidou dele. E ele acha que ninguém, por isso que ninguém tem que ser cuidado. Ah, eu nunca precisei disso. Por isso que você está desse jeito. Entende a importância da gente cuidar de alguém. porque se eu e você não pegarmos os nossos filhos e cuidarmos deles, eles vão sobreviver. Mas vão sobreviver com um certo déficit. Um cara que é maltratado, ele vai levar alguma coisa para a vida adulta. Um filho que não é bem cuidado, vai levar alguma coisa para a vida adulta. O cara que, por exemplo, não foi assumido pelos seus pais, vai levar alguma coisa para a vida adulta. O cara que foi super protegido, vai levar alguma coisa para a vida adulta. Então, quando a Bíblia fala da gente, no aspecto espiritual, como família, como filho, como criança, como pai espiritual, a Bíblia está pegando coisas que a gente conhece para deixar claro o seguinte, olha, na caminhada espiritual não é diferente. Eu preciso de alguém para cuidar de mim. E eu preciso cuidar de alguém. Por quê? Porque ninguém se basta. Ninguém se basta. Eu tenho dó daquele que acha disso. porque basta, por exemplo, uma gripe para a gente ficar de um bar e não precisar de alguém. Basta perder o emprego e depender de alguém. Basta, de repente, mesmo o cara sendo um funcionário público, dar um problema aí, como a gente teve no Estado há um tempo atrás, que a pessoa tem dificuldade. Eu conheço, por exemplo, funcionários da Prefeitura em São João de Gritia, os aposentados, então, eles estão sofrendo mais que os funcionários. Gente com problema sério em relação ao fôlego de pagamento. E é funcionário público. Não é mandado embora, mas sabe lá Deus quando o cara recebe. Então, ou seja, basta uma necessidade. Basta, de repente, o indivíduo ele passar por uma situação de degeneração muscular, de repente, ele vai perdendo os movimentos com o tempo e vai precisar de alguém. Na igreja, não é diferente. Ninguém se basta. O nosso próprio desenvolvimento humano só é do jeito que é por causa dos relacionamentos. Como assim, de um garoto que foi esquecido numa selva e foi criado por lobos. quando achava esse cara, esse cara não tinha como se socializar com as outras pessoas. Por quê? Porque nós, seres humanos, diferentemente dos outros animais, a gente nasce praticamente sem competência nenhuma e a gente vai desenvolvendo competência até a morte. Um cara de 60 anos, 70 anos, ele pode aprender a navegar na internet. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu um braço pode aprender a escrever com o outro. A gente tem plasticidade psíquica e tem plasticidade cerebral. Então, no caso psíquico, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. A gente está sempre se desenvolvendo. No caso cerebral, por exemplo, quem teve AVC exquémico prejudica uma parte do cérebro. Então, a outra parte que tem circulação sanguínea vai começar a trabalhar e ele vai pegar um outro modo de aprender a lidar com a realidade. Então, a gente, por exemplo, observa que, assim, nós só somos o que somos por causa dos nossos relacionamentos. por isso que, por exemplo, nossos pais diziam que quem se mistura com fortes fará o conto. Então, você quer ser que tipo de pessoa? Então, cola com pessoas que estão chegando nesse nível que você quer chegar. aí é a mesma coisa. Você, por exemplo, quer andar com fulano que não presta, você vai começar a se acostumar com o que não presta e o que não presta vai ser padrão. Simples assim. Então, diante disso, a gente precisa estar sempre atento que, olha, o cara veio no corpo da nossa igreja, pô, cola nele. Aquela moça veio no corpo da nossa igreja, cola nela. Fulano tomou uma decisão, a mochila aberta. Ah, mas eu não acredito. Pô, cara, vai assim mesmo. Quem acreditava que eu e você seríamos crentes nisso? Entende? Essa é a questão. Então, por exemplo, eu falo sobre a minha experiência, mas cada um aqui tem a sua. Então, por exemplo, vai dizer que assim, você nunca deu nenhum tipo de trabalho será que todo mundo olhava para você e falava assim, uau, fulano tem tudo para ser crente. Já reparou que aquelas pessoas que a gente fala assim, só falta ser crente, essa é a que mais demora, porque? Entende quando é que é um negócio? E às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz assim, gente, o cara é perturbado, fulano tem demônio, aquilo ali é uma perdida. E aí, quando você vai ver, Deus faz a obra um divino, Deus trabalha na vida da pessoa e a pessoa ora. Então, eu não estou aqui para julgar se a pessoa é salva, se ela não é, se ela se converteu de verdade ou se ela se converteu. Eu estou aqui para acolhê-los nesse dia. E esse é o trabalho de pós-evangelismo, em que você, por exemplo, vai fazer alguma coisa pelo seu novo filho na fé. Por exemplo, estamos aqui com o Filho Bom, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Apelo em favor de meu filho onésimo que gerei enquanto estava preso. E em relação a isso aqui, o que que eu observo? Já tivemos muitas discussões no Arraial Batista sobre essa questão de filho na fé. filho na fé, sei lá, isso aí, é G12, G15, G10, não sei o que, tal, tal, tal. Só que, por exemplo, observa bem, Paulo, não sei se Paulo era neopentecostal, se ele era G12, o que que ele era, mas ele entendia que onésimo era seu filho. Por que seu filho? Porque ele fez um trabalho de parco com onésimo. Ele trouxe onésimo das trevas para o mundo do Senhor. Onésimo, quando nasceu de novo, nasceu em seu colo. E nesse contexto, é importante que eu e você façamos uma avaliação. Quem são as pessoas que eu gero? Entende? E em relação, por exemplo, a a esse contexto, Paulo, ele tinha aquela consciência de que ele estava gerando onésimo. Ele tinha a consciência de que onésimo era seu filho e Paulo estava preso. O que que Paulo poderia fazer? Paulo não poderia fazer nada. Ele não tinha como falar assim, ô, seu garro, me tira aqui da cadeia, porque eu tenho que tomar conta de onésimo. Ele não tinha como fazer isso. E diz, né, o texto, que ele escreve para a Filimon e faz algumas recomendações a Filimon e faz alguns pedidos a Filimon porque ele deixa muito claro que, olha, eu não posso fazer nada aqui, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso me importar. Esse é o caso. Eu posso me importar. Tem gente que diz o quanto que o contrário de amor é ódio. Mas algumas pessoas dizem que o contrário de amor é indiferença. Indiferença. Quando o Carla me mandava pedido de oração pelo Miguel, eu pensava em mandar uma frase, mandar isso, mandar aquilo. Só que quando eu pensei assim, eu tenho um filho. Se meu filho estivesse passando pelo que o Miguel está passando, qual seria o efeito dessa frase? e aí você está para perceber que a minha oração fica diferente. Por quê? Porque eu me identifio. Quando, por exemplo, uma jovem que frequentava a igreja que eu pastorei, mandou uma mensagem para mim, pastor, minha mãe morreu. Eu sabia porque uma pessoa tinha me informado e aí eu mandei um reciclo bíblico para ela. E ela foi, me passou e eu orei com ela ao telefone. E o que me fez orar com sentimento por ela? Porque eu perdi minha mãe e eu sempre ia perder o ano. e eu não sei explicar para vocês, não sei como foi a experiência de cada um e não sei como vai ser a experiência de cada um, mas na minha experiência parecia que alguém tinha enfiado a mão dentro do meu peito assim, tirado do meu coração. sabe? Eu não sei explicar porque parecia uma dor física embora fosse uma dor emocional. E quando eu, por exemplo, lembrei do meu sofrimento, eu me identifiquei com aquela jovem. E naquele contexto ali, por exemplo, eu não podia fazer nada exceto me encontrar. E qual a minha dor como pastor? De perceber a facilidade que a gente tem de se importar com questões periféricas e não se importar com questões centrais. Eu quero vencer uma discussão na Assembleia, mas eu não estou preocupado se aquele meu irmão ele está passando por uma crise de abstinência, de remédio. Eu não estou preocupado se de repente o casamento daquela irmã está ruim. Eu não estou preocupado se aquele irmão ele está perto de se afastar da igreja. mas eu estou preocupado em crescer o ar no canto de uma cedera. Eu passo a semana toda pensando, fazendo telefonemas, articulando, mas eu não gasto a mesma energia para orar para o meu irmão. Eu, por exemplo, tive a infelicidade de conhecer um diálogo que ele, assim, o cara não chegava junto para nada. Não chegava junto para nada. E, graças a Deus, Deus tratou muito o meu coração em relação a ele, graças a Deus, porque entrar na igreja e olhar para a cara dele me fazia mal. Me fazia mal. E o que me fazia mais mal é que, assim, eu vi que o pastor fazia por menos para deixar ele aqui e atuar. Mas, depois, eu percebi o porquê. Espero que hoje ele tenha mudado, mas ele era um cara muito mal. E, assim, eu acho que uma das currissas que eu fiz podia dar uma guerra de medo com ele, porque eu não era bom em ser mal. E ele era bom em ser mal. E, nesse caso, uma coisa eu aprendi, não brigue com gente ruim se você não quiser ser ruim. Isso eu aprendi. Então, quando eu vejo que a pessoa, ela pega aquele caminho e eu saio comigo. Deixa ela, Deus, o diabo, para lá e eu sigo dentro. Mas, eu era inexperiente, então, eu quis entrar na briga achando que Deus ia mandar fogo no céu, sei lá, alguma coisa assim. e ia me defender e Deus não fez. Eu aprendi a isso. Mas, voltando para cá, o cara não chegava junto com nada, a não ser quando eu tinha um problema com o pastor. Aí, ele ligava para os irmãos, o carro dele estacionava na porta dos outros. Assim, aí eu pensava assim, será que esse é o dom dele? Será que esse é o ministério dele? Entende? A primeira vez, ele ligou para mim. Na época, eu era seminarista e tudo e tal, porque a gente tem que ver isso e aquilo e ver com o outro e tal, 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 não sei o que, e eu fui, porque eu pensei que era uma situação para a gente resolver problemas da igreja, mas não é. O problema era aflitar a pastor. e, assim, naquele contexto ali, o que que eu, naquele primeiro contexto, aí eu, inexperiente, levantei, papai, sei que, sei que, sei que, sei que, aquele negócio todinho, me aborreci com algumas pessoas, né, porque eu entendi que o pastor não merecia aquilo e a gente, eu entendo que qualquer pessoa que precisa fazer algum tipo de retorno secreto, eu entendo que, assim, eu tenho que abrir o meu olho, né, porque, assim, hoje a gente faz com a marigreza, amanhã vamos fazer com o outro. E, nesse caso, por exemplo, diante de situações desse tipo, o que aconteceu? eu fui e falei, ó, o pastor vai saber disso tudo. Falei, a coisa ficou pior, né, e eu observei que, assim, chegou um segundo momento, naquele período, o pastor conseguiu sobreviver. Teve uma outra, eu falei, não vou participar, porque eu já sabia o que ia acontecer. E aí, um pouco foi, dessa vez, né, o pastor acabou, é, pedindo para sair. Eu, eu sou do pensamento que, assim, se a igreja quiser que eu saia, a igreja é que eu saia. Eu não estou preocupado com sair da elegante, né, mas, respeito para os pastores que fazem isso. E, nesse caso, eu olhei para aquilo, sabe, e eu pensei, se essa energia que foi gastra, para essas reuniões, fossem gastas, sabe, para alcançar o maconheiro, o maconheiro, sabe, para alcançar o ateu, para alcançar o vagabundo, sabe, se fosse usado, sabe, para alcançar o filho daquela irmã, a esposa daquele irmão que não é crente. Eu não sei vocês, mas eu fico triste de ver as pessoas, e detalhe, irmãos, é sempre o mesmo discurso, é pelo bem da igreja. É sempre pelo bem da igreja. É igual vendo alguns parlamentares aí, falando que querem tirar o presidente pelo bem do Brasil. Pô, gente, esse pessoal está aí, um tempo bom, reforma política há não sei quanto tempo, um monte de coisa para resolver, sabe, e tanto benefício para eles votarem para tirar, fundo partidário, eleitoral, então é aquele caso. Eu não vou afirmar que o presidente está do meu lado, mas eu não acho que os inimigos dele são meus amigos. Então, eu entendo que assim, quem realmente quer o bem, quem realmente quer fazer alguma coisa, faz o bem. Sabe, e aí, diante de situações assim, irmãos, por exemplo, quem se importa com os visitantes que estão chegando? Quem se importa com os não os convertidos? Quem se importa com essas pessoas? Quem chora com Deus por elas? Então, diante de quadros como esse, eu não sei se você consegue entender a minha aflição, por quê? Porque enquanto a gente fica nessas coisas, a gente tem um cara que vem para o culto e ninguém pegou o telefone dele. A gente tem uma jovem, filha de uma irmã, que ninguém foi visitado. Mas agora, por exemplo, para essas coisas, a gente consegue separar tempo, a gente pega o nosso microfone, a gente pega a nossa internet, e, enquanto isso, Satanás levantou pessoas do inferno. Então, quando a gente vê aqui Paulo, Paulo não estava na igreja, Paulo não estava na igreja, Paulo não estava na igreja, Paulo não estava solto, irmãos, Paulo estava preso. Então, enquanto tem gente que está solta, gente que tem telefone, gente que tem internet, gente que tem perna para andar, gente que conhece vizinho, gente que conhece o marido da irmã que não é crente, gente que conhece o filho da irmã que não é crente, gente que conhece o esposo do irmão que não é crente, gente que sabe isso tudo, e está discutindo questõezinhas pequenas de igreja, como é que eu faço para afetar o diabo no fulano de Paulo? Então, assim, coisas assim, né, enquanto, por exemplo, o diabo está sem fone para um monte de gente, e aí, por exemplo, eu não sei se dá para vocês perceberem, que não é uma fala, por exemplo, do pastor, o Berlã, para a segunda e Vila Paulina, porque o que eu estou falando aqui, tem a ver com um contexto, em que, assim, é muito mais amplo, é muito mais amplo, quem quiser conhecer os evangélicos do século XXI, é só entrar no Facebook, só isso, certo? Então, por exemplo, vou pegar uma coisa simples, está circulando na internet, que um pastor está dizendo que foi bem feito, o humorista está passando por essa situação de enfermidade, aí o pessoal, mas quem é ele para julgar, quem é ele para julgar, e aí, esse mesmo pessoal que fala que ele não pode julgar, fala assim, isso não é um pastor, isso não é crente, isso é não sei o que lá, aí tu fica assim, pô, acabaram de dizer que ele não pode julgar, e estão julgando, e estão assim, aí você olha para esse contexto todo, eu não sei se a gente consegue observar, que assim, esse é o quadro, esse é o quadro, mas a gente precisa observar o seguinte, eu não vou apagar nada, eu não vou, entende? Eu, por exemplo, tomei uma decisão por Jesus, para viver como salvo e luz, e não como trevo, certo? E a gente, por exemplo, verifica aqui, que Paulo faz um apelo, ele tem Onésimo como filho, ele, por exemplo, eu girei esse cara, e aí a gente percebe a diferença de trabalho, para missão, por exemplo, trabalho, segunda a sexta, de nove às dezoito, missão, meu filho acordou de madrugada, passando mal, Roberto, 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 fica aí, porque é só as sete horas que a gente acorda para cuidar de você, não é assim que a gente faz, filho é missão, filho não é trabalho, então, quando eu vejo o cara como um simples frequentador da igreja, é trabalho, o cara está frequentando os trabalhos da igreja, quando eu vejo o cara como meu filho, aí, opa, peraí, chegou o moço com a porta da igreja, para ficar perto dele e começar a azotlinar, eu já vou começar entrando de leve, meio que assim, para quê? o crente relaxado vai fazer o meu discípulo ser relaxado, esse cara tem que ficar longe, eu vou começar a blindar o meu filho na fé, eu vou orientá-lo, eu vou doutriná-lo, eu vou cuidar dele, e o que eu não souber, eu vou buscar, pedir dica para o meu pastor, eu vou fazer alguma coisa, porque eu quero meu filho na fé, percebe que quando a gente tem esse sentimento de Paulo, porque Paulo se fosse como um crente comum dos dias de hoje, diria o seguinte, eu não posso fazer nada, eu estou preso, mas Paulo não pensava assim, Paulo tinha um pensamento de, é meu filho, e o que a gente não faz com o filho? Entende? Eu vi até uma postagem outro dia, é que dez filhos não cuidam de uma mãe, mas uma mãe cuida de dez filhos, porque o sentimento é diferente, claro que assim, não estou falando de alguém que pariu, estou falando de mãe, que hoje em dia não é sinônimo a essas coisas, certo? Então, por exemplo, missão, Paulo tem esse sentimento de missão, então, esse relacionamento, é um relacionamento na faixa a noite, como alguém que a gente está no estágio de acolher, o pós-evangelismo no mundo, ele é a conservação dos resultados, essa expressão é antiga, eu peguei emprestado nos cruzados internacionais, conservação dos resultados, porque não adianta acolher, se não acolher, o que não falta a gente, são pessoas se decidindo, a pergunta que se faz, é o que a gente faz, diante dessa decisão, ah, mas o pastor tem que ver isso, o pastor é um, e ele é um mesmo, o que ele pode fazer, no máximo, é trabalho de um mesmo, e por exemplo, não vou muito longe, nossa igreja, é uma igreja pequena, mas a partir do momento, que eu preciso olhar, para as dinâmicas do dia a dia, isso me afasta, das pessoas lá de fora, agora imagina a igreja maior, eu não sei o que está para perceber, porque aqui dentro, a gente precisa o que? moderar o debate, isso gasta tempo, a gente precisa, olhar passo a passo no estatuto, antes de uma assembleia, por quê? porque alguém pode pensar um negócio, se eu não li, deu ruim, não que eu tenha que me proteger, de um irmão, mas de proteger a assembleia, entende como é o negócio? então, aí você por exemplo, tem os sermões para preparar, mas tem aquele irmão, que de repente, vai ficar sentido, porque você, não ligou para ele, quando ele estava com dor de dente, e aí agora, você tem que separar um tempo, na sua agenda, para todo dia, ficar entrando em contato com ele, porque ele está de mal, isso te rouba tempo, tem gente no inferno, e isso te rouba tempo, e aí por exemplo, você tem que ficar ali, no nananeném, para alguém, que de repente, deveria estar te ajudando, ou estar na batalha da fé, você tem que estar vendo, a questão dos documentos, constitucionais, no caso dos documentos da igreja, aí você tem que estar vendo, por exemplo, a questão do relacionamento, entre a membresia, porque você tem que estar atento, a gente tem que estar fazendo de tudo, para a gente não ter racha, não ter briga, porque a gente sabe, que a cada fissura que tem na igreja, um demônio entra, e aí você fica naquilo, aquele negócio todinho, como se não bastasse, tem os aspectos legais da igreja, advogado, contador, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, o outro, como é que você vai com permissão? Então você precisa contar com os demais membros, que não tem as mesmas atribuições, para fazer a outra parte, e aí você faz essa outra parte também como membro, eu vou evangelizar alguém como membro, eu vou trazer alguém para a igreja como membro, mas eu não tenho como trazer todo mundo, evangelizar todo mundo, agora se todo mundo chegar junto, o trabalho fica leve, quem carregou geladeira em mudança, sabe do que eu estou falando? um só carregando, é uma coisa, dá para carregar? Dá, sabe como? Vai dar, quer dizer, não se sabe como, mas dá, tem gente que vai puxar arrastando, tem gente que vai botar nas costas, tem gente que tem um carrinho, vai dar um jeito, agora colocou dois para carregar, ficou outro nível, três, outro nível, quatro, outro nível, a medida que vai aumentando o número de gente, até pegar o tamanho do número da geladeira, outro nível, então, o que é pesado, fica leve, dependendo da cooperação, agora, eu não sei se você percebe, muitas vezes, a gente não olha para a conservação do resultado, a gente só fala o quê? a gente fez uma cruzada e não deu nada, a gente evangelizou e não deu nada, a gente fez um sequela e não deu nada, não, não foi bem assim, não foi bem assim, porque se a gente fizer, cada um, a sua parte, a coisa flui, agora, se a mão tem que fazer o trabalho do olho, como é que a mão vai pegar alguma coisa? Entende? Por exemplo, você não enxerga e tem que usar a mão para ler, você está usando a mão para ler, como é que você vai usar a mão para ler, e usar a mão para fazer outra coisa? Agora, se o olho funciona, enquanto o olho lê, a mão faz outra coisa, dá para a mão fazer o trabalho do olho? Dá, mas vai ter um pouco mais de trabalho, entende? Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, dá para a orelha fazer o trabalho da unha? Não, então, nem sempre vai dar para alguém fazer o trabalho de alguém, porque nem todo mundo tem o mesmo dom, mesmo que ache bonito, então, tem aquele cara que, por exemplo, ele acha que, pô, ah, você faz coisa só isso e isso, só que assim, ele não tem dom para aquilo, tem aquele que, de repente, olha para o outro, fala assim, poxa, é, eu, sou o cara que, olha, eu acho que, em relação à questão de evangelizar, é só fazer isso e isso, mas ele não tem o dom de evangelista, então, a gente precisa entender que cada um tem o seu dom, mas agora, cada um recebeu o dever de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Mateus, ele é chamado por Jesus e vai como apóstolo, ele tem pouca experiência, então, vamos fazer o que? Vamos fazer o almoço aqui e Jesus vem para o almoço, entende? a mulher samaritana, ela já tinha um pouco mais de desenvoltura, ela não sabia apresentar o evangelho, mas ela sabia que poderia chamar os vizinhos para ir lá ao que Jesus apresentar, então, percebe que você pode não ter o dom, você pode não ter a habilidade, mas você pode dar um livro, você pode passar um link da internet, você pode dar um CD de mensagem, você pode chamar alguém para pregar para aquela pessoa, você pode marcar um culto na casa daquela pessoa, então, essa é a situação, certo? então, alguma coisa a gente pode fazer para conservar o resultado, e, a partir desse momento em que a pessoa toma uma decisão, dá-se início ao discipulado de fato, uma jornada que só termina quando partimos desta existência, então você vai, opa, peraí, agora eu vou adotar esse cara, de repente, se você não evangelizou esse cara, mas o pregador fez o apelo, ele foi à frente, primeiro, você pode ir sem pena, por quê? quem vai adotar esse cara? quem vai ligar para ele hoje à noite? quem vai ligar para ele amanhã? entende? vai na maioria das igrejas, e pergunta quem adota, eu não estou falando de segunda igreja de Batista em Vila Paulina, eu falo de a cultura, a cultura do super-homem santo assalariado, o pastor tem que ver isso, eu sou um cliente, eu estou indo para o lado, porque eu quero ouvir uma boa mensagem, se não for boa, eu reclamo, ou de repente alguém for, eu fui de uma igreja, que tinha uma irmã, que o pastor tirou o nome do pregador do boletim, porque dependendo do pregador, ela não ia, diante de Deus, não ia, entende? E o que acontece? E aí o pastor teve uma decepção, porque tirou o nome do boletim, mas aí quando ela chegava, e via que ele ia pregar, ela saía, entende? Então, assim, é uma igreja lá de outra galáxia, entende? Para a gente não dar endereço, porque falando assim, com certeza alguém pesca. E nesse caso, por exemplo, quanto, por que o pastor não teve esse cuidado, quando eu falo do diálogo? Porque eu acredito que ele deve ter mudado. Então, em relação a isso, quanto, e o caso dessa irmã, não sei, porque pecados mais graves, a gente muda com mais facilidade, do que pecados mais lejos, não sei porquê. Em relação a isso, a respeito desse assunto, a gente, por exemplo, observa que, a gente, diante de situações assim, quantas vezes a gente está só pensando como um cliente que quer um serviço? Ah, mas o, por exemplo, eu lembro de uma situação em que uma, uma pessoa tinha ficado meio longe da igreja, e o pastor foi lá, visitou a pessoa, e tudo e tal, e a, uma pessoa esteve lá, e quis fazer o levantamento, se o pastor tinha ido lá. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o cara, inventei a visitar o cara, vai que de repente o pastor não foi, aí o irmão está magoado, com o pastor, e o que acontece? Aquele visitador, em vez de, acalmar o irmão, ele deixou o irmão pior do que o irmão estava, certo? Então, aí você olha uma situação assim, e pensa assim, caramba, não tem como a gente alcançar algo, não tem, porque a gente tem que ficar no lado do marmão, não tem como, como a igreja vai avançar na pregação do Evangelho, se está todo mundo fazendo com o Buda Adá dentro do tempo, não dá, ou a gente é um exército, ou a gente é um berçário, e se a gente é um berçário, a gente tem que ser humilde, para comer papinha, se a gente não é humilde para comer papinha, significa que a gente tem que botar o Budum, e está merda, pode dar uma dúvida? é uma dúvida, aonde que a igreja é entrou, criou essa maturinha, a gente não consegue conservar, e o novo Budum, se converteu, a gente da igreja, e ninguém mais acolheu a igreja, e a gente tem que fazer isso, o adolescente vinha, na idade do adolescente, a gente encontrava aí, como se fosse que o Budum, até no culto, como se fosse que o Budum não era, o pastor nem precisava pedir, para ver alguém junto, aonde que a igreja, a igreja é o mais, tem o, a liberação de instituição do Budum, onde era a Lourdes, foi de uma década, para cá, com Lourdes, sei lá, é, eu acho que está na casa de Lourdes, porque, na minha época, a versão do Língua foi, é, eu já reparei, sempre que eu falo, isso aqui se remonta, a 1980, a 90, a 80, a 90, é, é, ele tratou se cuidava certo, parece que, parece que o que estava certo, não fazia parte, eu acho que, eu não tenho mais a cultura de vocacionário, por aquela época de cheirão, eu, por exemplo, é, é, me decidi, pro Ministério Pastoral, num culto de, num culto desses, entende? E a gente, assim, eu não sei nem se a gente não faz, porque não quer, Ou porque, assim, não crê que vai chamar e alguém vai Mas assim, eu entendo que a gente tem que fazer Igual quando faz a Pelo Se a pessoa não vê, o problema é dela Mas não tem que fazer Mas eu entendo, sabe o que eu vou dizer Que a gente jogou o bebê junto com a água suja na banheira Porque em nome de contextualização e modernização A gente pegou elementos novos da cultura E jogou fora elementos antigos Mas que eram elementos que, assim, sustentavam a gente E aí, o que acontece? Beleza, você botou uma música mais contemporânea A gente bate palma As irmãs usam calça cumprida Tranquilo, de boa Só que é o seguinte Que tal a gente ainda continuar Antes, hoje, fala-se tanto de célula, né? A gente tinha o neve Então, a geração mais nova Eu falo neve Como se todo mundo conhecesse, né? O núcleo de estudo bíblico Então, aquela questão de você chegar Marcar alguns dias Na casa de um, na casa de um outro Aquela pessoa pode vir Eu, quando dirigia a congregação do DIG Muita gente não ia para a congregação Até porque, assim, trabalho em batista Não prospera tudo em favela, né? Porque, assim, a gente é formal E a favela é informal Então, a gente, por exemplo, é cheia de nome toque E as crianças da favela não são assim Então, aí acontece o trabalho às vezes do criado Agora, as congregações Pentecostais, a gente vê que o povo Manda fogo, tu pá! Fogo, meu senhor E começava a lotar gente E tudo aquele negócio E detalhe Todo mundo de terra encravado Aquele calor Entende? E passava o rato do caio Assim, todo mundo lá A gente era um pouco mais difícil Para conseguir Mas o que acontece De casa em casa A gente ia cativando No relacionamento Agora, hoje, se você falar assim Vamos fazer neve A neve não funciona Mas você já testou? Não funciona Mas já testou? Entende como é o negócio? É como, por exemplo Ah, esse trabalho de cipulado não dá certo Peraí, filhão Jesus disse que era para fazer Entende? Não, mas não funciona Já tentou? Então, essa questão De cuidado Eu vejo que, assim Havia uma Uma preocupação maior Pegando a sua fala Eu lembro de uma experiência Quando eu era da Unijovem Ah Não dá para explicar o que é Unijovem agora Aí, o que acontece? É, porque a gente fala em sigla assim E aí, se você não explicar direito Mas aí a gente fazia parte, né Do grupo da juventude Digamos assim E a gente tinha o nosso presidente Que era o Paulo Rosanino E a nossa conselheira Que era a Marisa E o que aconteceu? Chegou o dia que a Marisa falou assim Vou fazer um cachorro quente lá na minha casa E olha Não aceito falta de ninguém Bem, se ela falasse Que ia dar um estudo Sobre o batismo Isso é um bilingue Mas ela falou que ia dar um cachorro quente É estudo? Não, cachorro quente lá em casa Geral foi Todo mundo chegou Ela pegou a chave Trancou a porta e falou assim Agora a gente tem que conversar Cada um vai dizer o que pensa De cada um aqui agora Na minha frente Eu pensei A senhora não vai dar nada A filha dela falou Que ela era muito mentidinha Só pra ter uma ideia De como é que ficou o bat Entende como é que é o negócio? E a gente terminou orando Chorando O presidente quieto lá E a conselheira Que deu o tom da parada E aí Observa bem É Nos dias de hoje Às vezes você vê Sabe Em situações Em que O líder dos jovens Ele conta uma insurgência Contra a estrutura da igreja Entende? Por exemplo Raial, eu amo você E assim Eu nunca tive experiência Contigo contigo Mas tá dando pra entender Eu não quero chegar O que eu tô falando aqui É que por exemplo É Assim Quem sabe a nós A gente vai tomar um sistema Entende? Ah, porque a gente tem A igreja É não sei o que lá Porque A gente tem que lutar Contra a opressão Uns negócios assim Um exquisito E assim Por exemplo Eu não tô dizendo Que não tem coisa ruim Na igreja pra combater Tem Eu só tô dizendo Que assim Antes a gente tinha Uma pessoa Que assim Cuidava da gente E aí Como é que era O trabalho do pastor? Fica bem Que assim Eu tô aqui Olhando no atacado Mas tem alguém Olhando no varejo Dá pra gente Voltar as estruturas Gente Eu entendo que não tem Mais como voltar ao passado Mas tem como Pelo menos Ficar Futucando a consciência De cada irmão O seguinte Olha Caim Onde tá teu irmão? Isso a gente pode fazer Ah, mas a igreja Mas a igreja Mas a igreja A igreja eu não sei Mas e você? Porque se eu Vou parar pra pensar No que a igreja faz Eu nunca vou fazer nada Irmãos É como por exemplo Pra mim É um pouco complicado Porque depois que o Roberlan nasceu O som pra gente Virou Ouro agora Então Graças a Deus Que nem toda criança Acorda muito Mas o Roberlan Ligado no 220 Mas Sua sogra O Raio Falou que o seu cunhado Era tipo Meu filho Mais com 7 anos Diminuiu Aí eu falei Não, ele é Marcos Falei Marcos Bota a mão na cabeça Pro teu filho Passa essa unção Há um som Há um som De ficar quieto Pra ele Mas aí Brincadeiras à parte O que acontece? Assim Que Joel Voltar pro posto dele Eu vou voltar Chegar mais cedo Lá Procurar o Lúcio Roberto e Cleide Se eles não vieram Eu vou na porta de um outro Vou fazer meu trabalho De mesmo E tem de comer Meu negócio Assim Eu tenho que fazer A minha parte E eu vou pedir A cada um Pra fazer a sua parte Eu por exemplo Mando mensagem Pra todo mundo Até tua mãe Agora recebe mensagem Minha Mas a culpa dela Ela vai mandar mensagem Pra mim De dar mensagem Entendeu? Então o que acontece? Eu mando pra geral Por que gente? Eu tenho que fazer A minha parte A igreja A igreja faz O que quiser fazer Entende? Eu não sei Porque qual é o problema? Muitas vezes A pessoa fica assim Ah mas a igreja Tem que fazer A igreja é o seguinte Ela é um conjunto de membros Se você fizer alguma coisa A igreja já está começando a fazer Entende? E aí O que a gente faz aqui? Intercessão pela pessoa alcançada Isso não depende de todo mundo Cada um pode fazer Ligar pra pessoa alcançada No espaço de 24 horas Isso não precisa da igreja Cada um pode fazer Cara imagina que são 10 pessoas Entrando em contato com alguém Né? Convidar pra participar da igreja Eu não esqueço Rayana eu falei aqui Acho que você não estava no dia Falei pra irmã Glória Sobre o que você Começou comigo Sobre convidar A neta dela Que ela falou assim Olha minha avó Me chamou várias vezes E agora né Você me chamou Eu estou indo E tudo e tal E por exemplo Eu até falando aqui Eu tenho certeza Que a irmã Glória Não ficou triste De ela não vir quando ela chamou E ela ter vindo Quando Rayana chamou Mas percebe O convite da Rayana Foi uma gota d'água Por que? Já tem alguém chamando Ah mas é avó dela Tem gente que não chama parente Irmãos Tem gente que não chama parente Tá? Então É só pra Passituar Então convidar pra participar da igreja Porque às vezes o cara Tá frequentando Mas já viu Tem gente que Frequenta a igreja Que você fala assim Fulano Você tem que se batizar Não estou preparado Gente O mais sério O cara fez Quando você decidir O batismo é símbolo O miolo do negócio É conversão O batismo é símbolo É que o batismo Tem o patrulhamento Esse é o problema O batismo tem uma carga De moralismo Tem aqueles Que acham Que com eles Está tudo 100% E eu sou pastor Eu digo 100% De errado Vai nessa não Não é verdade Às vezes os mais corretos São os que mais Não estão de cabeça Então em relação A isso A gente por exemplo Vê que Ah não estou preparado Não estou preparado Não estou preparado Não estou preparado Cara O mais grave Você fez Que você decidir Entende? E aí Conversar com essa pessoa Todos os dias Da primeira semana Imagina Segunda Ô fulano Passa aqui Pra desejar Que Deus te abençoe Como é que você está Está firme Porque por exemplo Dependendo da vida A pregressa do cara Aquelas 24 horas Foi uma luta Pra não cheirar Foi uma luta Pra não beber Foi uma luta Pra não fumar Apareceu um namoradinho Lá no portão E ela agora Quer segurar a onda Apareceu a piriguete E ele quer segurar a onda Ele ainda não contou Pra amante Que agora ela é crente Entende como é que é o negócio? Ou seja Cada um tem uma luta Ou você acha Que as pessoas Não aceitam Jesus Porque elas não querem Jesus É porque elas sabem Que Jesus Exige um compromisso Por isso que muita gente Condena a crente Porque ela que não é crente Ela sabe que Jesus Exige um compromisso E ela vê que assim Muitas vezes A gente Não tem esse compromisso E pior Não tem humildade Porque pecai Todos nós que estamos aqui Pegamos Se bobear Eu pego até mais Do que todos vocês aqui Mas agora Uma coisa é o seguinte Pego Vacilo Que Deus me ajude É diferente de E tem de peito de pombo E nariz em pé Eu acho que esse tipo de crente É o que mais dificulta o negócio Por quê? Porque o cara olha E fala assim Entende? Não que justifique Mas o cara não é crente Ele não é obrigado A ter aquele sentimento cristão De entender que todo mundo é pecador Entende? Então Acompanhar esse cara Recapitular a apresentação do Evangelho Porque tem gente que está na igreja Irmão Mas não crê na salvação pela graça Tem gente que prega a salvação pela graça Mas crê na salvação pelas obras Irmão, não adianta Pela alma toda do Caio E apresentar os hábitos espirituais Assim como eu ensino Robert Lange Escovar os dentes Eu preciso escovar os dentes Então Você vai orientar o cara que está chegando Cara, você precisa ler a Bíblia Para falar com Deus Você precisa orar Para falar com Deus Você precisa participar do culto Com os seus irmãos Você precisa ter uma vida de companheirismo Eu botei companheirismo em vez de comunhão Porque comunhão não diz muito Mas companheirismo está junto com o cara Entende? De poder ajudá-lo Naquilo que você tem condições E de ter humildade Para receber ajuda Naquilo que você tem necessidade Por isso que é difícil ser crente Porque comunhão mostra a nossa fragilidade Por exemplo A gente chega aqui e se encontra Todo mundo é maravilhoso Agora, por isso que a gente está aqui todos escuros A gente já começa a perceber Ih, irmão fulano é assim Irmão fulano é essa área Ih, pastor Roberlan Ih, rapaz, pastor Roberlan é assim Não parecia poder te conhecer ele não Entende? Comunhão tem disso Quando eu comecei a namorar a Gisélia Eu caçava de defeito na Gisélia E não achava Pergunta para mim Prefiro não responder Quero fazer um filho do direito constitucional Então E testemunho cristão Crente que é crente Bíblia, oração Culto, comunhão e testemunho Então A gente precisa também o que? Iniciar depois De apresentar esses atos Uma série de encontros semanais Ensinar basicamente Doutrinas bíblicas Quem é Deus Quem é Jesus Ah, pastor Isso é muita coisa Não é muita coisa não Porque você fazendo isso O seu irmão lá na frente Ele vai ter bagagem E aí Se o pastor, por exemplo Sair do esquadro Ele acompanhou na Bíblia Gente, eu não esqueço Um dia Estou pregando Porque o problema Da pregação É que às vezes Você está com aquele calor Você fala um negócio Que não corresponde ao fato Que é claro Alguém vai dizer Que você mentiu Mas não é bem isso Aí o que acontece Estou eu pregando Falei Porque Dez leprosos Foram curados por Jesus E só Nós voltaram E nós precisamos De gratidão Do seu equipe Do seu equipe Eu 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 Estava lá Mandando borna De fogo No meio do templo E tal Na nuvem de glória E falei errado Mas a irmã Tinha lido a Bíblia Porque eu não estava Pregando nesse texto Sabe quando você cita Um texto Que você não estudou Por causa de um texto Que você estudou Para pregar Foi isso que eu fiz E aí eu peguei E lancei Mas a irmã Conhecia Então com muito jeito Com muito carinho Vai vender um toque Agora Se você está no ambiente Que ninguém Não lê nada Meu pastor disse Que foi dois Não foi um Meu pastor disse Que foi dois Está ok? Entende? Então Ensinar Basicamente Doutrinas Bíblias Conversar Sobre os princípios Batistas Tem crente Irmãos Eu tive Uma colega de trabalho É que Ela estava falando Que A igreja dela Isso foi em 2009 É não 2009 não Foi em 2003 2003 a 2005 E aí nisso Ela estava falando Que estava a discussão Na igreja dela Sobre votar Sobre uso E calça cumprida E que um obreiro Se levantou E falou assim Não Mas isso Não é Coisa de Batista Aí eu falei Para ela Você já leu A declaração Modernária Na convenção Batista brasileira Ela não Crente antiga Aí eu falei Já leu Os princípios Batistas? Não Bem Então eu vou perguntar Pela história Dos Batistas Faz o seguinte Peguei um documento Na época não tinha internet Que não tem hoje Era discada E nem todo mundo tinha E aí eu fui Peguei um documentozinho Que eu tinha Na convenção Batista brasileira Chamava Impacto E eu emprestei Para ela Falei Dá uma lida Semana que vem A gente conversa Aí quando eu botei Eu falei Você viu O que que tem a ver Palma Calça cumprida Para ser batista Ela é Nada a ver Agora você bate um papo Com ele Sobre o princípio De batista Sobre a declaração Modernária Porque está muito claro Que assim Ele pode ser experiente Em tudo Mas nisso Ele é analfabeto Então o que acontece É importante E o pior O pior não é ser analfabeto É ser analfabeto E arrogante Entende? Aí que é o pior E aí observa bem Enquanto você conversa Com o cara que está chegando Ele começa a conhecer A denominação Começa a conhecer A igreja E aí não vai vir Ninguém botar A bola abaixo O negócio Na garganta dele Entende como é Que é o negócio? Porque Onde os mandões Se criam? No meio dos ignorantes Agora Quando o mandão Encontra o esclarecido Ele já muda o nome Porque ele sabe Ele sabe Que não vai se criar Ele sabe que não vai Entende? E contar brevemente A história dos batistas Como os batistas começam Os batistas na Inglaterra Na Holanda Nos Estados Unidos No Brasil No Rio de Janeiro No campo fluminense Entende? Qual é a história dos batistas? Porque se a gente não conhece A nossa história Como é que a gente vai olhar Para frente e vai seguir? E o bom Da gente olhar Para o passado É não repetir os erros No passado No futuro É muito importante isso Certo? Então Oremos ao Senhor Para que Ele nos ajude Para que a gente possa Fazer a sua obra Meu Deus do céu Ô irmão Paulo Desculpa Eu vi o Senhor aí Eu falei assim Está perto da hora Mas eu não olhei Não foi fome Então Que a gente Possa estar olhando Com carinho Para isso daí E que a gente esteja Observando o seguinte O que eu estou fazendo Para que as pessoas Sejam salvas Querido Deus Muito obrigado Por essa manhã Ajuda a gente A cuidar Daqueles que estão chegando É a oração Que eu faço Para a Tua glória Em nome de Jesus Amém Eu espero um dia Ter o coração No mundo dos monstros Eu espero um dia Obrigado.